O ano 2019, 2 de abril, foi o ano em que o Anderson conheceu o submundo das apostas. Pessoal, existem três pessoas, o dono da casa de apostas, o influenciador e o perdedor. Quem é você? O primeiro passo foi dado para sair dessa droga digital e isso é uma doença, é um desarranjo. O seu psicológico, quando você perde, fica destruído. Você que está nesse exato momento apostando, tudo que você tem precisa de ajuda e estamos aqui para te ajudar a sair desse submundo contando mais um relato pesado do nosso grande amigo Anderson. Um rapaz que mora no Rio Grande do Sul e ele é Uber, ele trabalha dia e noite para sustentar sua família e tentando sair também do submundo das apostas online. A partir de agora, exploraremos mais um relato pesado no canal Não Tenha Vícios. Boa noite, bom dia e boa tarde. Pessoal, meu nome é Anderson, moro em Porto Alegre, sou autônomo, trabalho de dia para comer à noite. Vim aqui dar o meu relato, não tenha vícios. Pessoal, hoje estou muito enojado, depressivo, não fui nem trabalhar por conta do vício do jogo. Hoje eu perdi exatamente meu único dinheiro que eu tinha, 600 reais, perdi no jogo do Manchester City. Estou muito enojado, depressivo. A minha cabeça só fica pensando em tentar recuperar o dinheiro que perdi. Sei que se eu jogar, o tombo vai ser maior e isso é um vício, maldito. Às vezes não aceitamos que estamos viciados. Eu pretendo parar com a ajuda do canal aqui, hoje. E com a minha força de vontade, os jogos estão me fazendo muito mal. Perdi meu dinheiro, estou sem nem um real no bolso, dinheiro da semana. Olha só, galera, já perdeu o dinheiro da semana, está sem um real no bolso, né? Ele é Uber, né? Trabalha de Uber. Era o dinheiro que ele tinha para colocar gasolina, né? E aí acabou perdendo esse dinheiro que era da semana. 600 reais no Manchester City que deu zero a zero. Estou muito chateado comigo mesmo. Podia ter feito muita coisa com esse dinheiro. Praticamente rasguei meu dinheiro, que é suado. Jogos são a porcaria. E os jogos de hoje são manipulados. Máfia por trás, slots, tigrinho, aviãozinho. É tudo furada. Quem está começando, para enquanto há tempo. Só te leva para o fundo do poço. Estou com um problema já desde depressão por conta dos jogos. Quando perco, não consigo dormir direito. Tem uma sobrinha da minha mulher, ela teve derrame e um AVC por conta dos jogos. Ficou numa cadeira de rodas. Deixo aqui meu relato, que não entra em jogos nenhum. Achando que vão ganhar. Porque é só ilusão. Jogo Tu até pode ganhar hoje, mas amanhã tu devolve. E o dobro Para casa. Aí fica sem dinheiro. Sai. Perde dinheiro emprestado para Outras pessoas. Fica devendo para a agiota. Perde casa. Perde carro. E aí a coisa fica pior para você. Minha parente hoje se encontra melhor. Mas ela passou tudo por isso. Por conta dos jogos. Ela é minha parente. Isso é pior que drogas. Deixo aqui meu relato a todos. Obrigado ao canal. Não tenha vícios. Tá aí, galera. Mais um relato, né? O Anderson, amigo nosso. Faz uns 4 anos, né? Ele, no final, perdeu 600 mil reais, galera. Jogando em time, né? E, aliás, ele aposta também em outras paradas também. Slot, tigrinho. Eu não sei se ele está jogando tigrinho, né? Mas, em slot, ele joga também, eu acho, né? Eu não sei se ele está jogando também aquele... Aquelas... Aquele cassino lá, né? Online lá que tem lá o... Que roda, né? Nem sei. O nome não joga essas paradas, né? E eu também já estou limpo, graças a Deus, né? Desse submundo das apostas esportivas. Esportivas online. E que esse relato aí sirva de lição, né, cara? Para que você possa pegar o seu dinheiro suado. Ó, o dinheiro dele é suado, cara. O dinheiro dele é... É um dinheiro que... Ele trabalha... Vamos supor, ele tira aí... Num dia, ele tira 200 contos. Vamos colocar aqui, ele... Que ele coloca lá 100 reais e ele ganha 150. Aí, ele coloca esses 150 tudo. Perde os 150. Ele tenta recuperar e perde tudo. Vamos supor que ele perde esses 200 reais tentando recuperar. À noite. E aí? Acontece, cara. Acontece. Então, esse relato nosso aí, galera... O que a gente conta aqui no relato? Muitas pessoas têm vergonha de falar para a família, né? Cara, primeiro passo, você pode dar. Entendeu? É igual o... Eu falei, né? No mundo das apostas, existem três pessoas, né? O dono da casa... De apostas... O influenciador... E o perdedor. Quem é você? Comenta aí. Se você é o dono da casa... Se você é o influenciador... Ou se você é o perdedor. Claro que é muitos perdedores. É 28 milhões apostando, galera. Brincando de aposta e perdendo dinheiro. Achando que isso aí é brincadeira, né? 28 milhões de brasileiros estão apostando. Fora que as pessoas que fizeram essa pesquisa não sabem, né? O que está acontecendo aí com muitos brasileiros. O cara está tirando do rango dele... Para colocar em aposta, dando dinheiro para influenciadores e dando dinheiro para casas de apostas online. Cara! Conscientização aí, viu? Galera, deixe um comentário. Compartilhe esse vídeo. E aí eu fiz essa pergunta, né? O dono da casa de apostas. No mundo das apostas existem três pessoas. O dono da casa de apostas, o influenciador e o perdedor. Quem é tu? Quem é você? Comenta aí para nós. Beleza? Eu quero ver seu comentário aí. Quem é você? Beleza? Valeu!